Gente, eu tô aqui no Guarujá, na Bira Autos Veículos, Montenegro 435, bem próximo aqui a Puglis, no centro do Guarujá. O estoque é bem grande. E ó, o estoque é variadíssimo. E posso adiantar pra vocês, já me falaram aqui, que tá pra chegar aqui, tem um monte de carro aqui, novos carros que chegaram no estoque, na compra de outros carros, né, clientes que vieram aqui na Bira Autos e compraram os seus outros novos carros e deram ser como forma de pagamento. Eu vou mostrar pra vocês as novidades, mas antes, que não estão aqui, estão chegando Versa 2018, Sandero 2018, tá, porque não é Versa 2018, Sandero? Tá chegando aqui na Bira Autos, tá? Vamos fazer o seguinte, eu gosto de mostrar, andar e mostrar pra vocês a localização, a fachada da loja. A Bira Autos tem o quê? 32, quase 33 anos de tradição no mercado. Tá aqui ao fundo dela, ó, legal, né? Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês a localização da Bira Autos e, é claro, a movimentação da rua. O pessoal que vem, entra aqui, ó, na Montenegro, né? Vem ali da Benjamin Constant, entra aqui na Montenegro, aí vai ali, sentindo o centro, que é logo ali na esquina, ali onde eles estão parando, é a Puglisi. E aqui, ó, você encontra bem à sua direita a Bira Autos Veículos, Montenegro 435. Fácil de você encontrar, empresa tradicionalíssima essa loja na região aqui do Guarujá. Como eu falei, aí, caminhando pra 33 anos aí de mercado, 33 anos de bons, de excelentes negócios, realizando o sonho de muita gente na compra, troca de veículos. Ó, Bira Autos Veículos, telefones 338-310-10, tem o 338-310-11. O Felipe, que faz parte da equipe da Bira Autos, ele atende também pelo WhatsApp, inclusive até às 10 horas da noite. Ó, o telefone tá bem na sua tela, 13 também o código, 988-69-6778, 988-69-6778. É o WhatsApp da Bira Autos, eles atendem até às 10 da noite, aí você pode trocar informações, passar fotos, saber de veículos, de preços. Ó, novidade, como eu falei pra vocês, tem aqui, ó, gosta de um Honda, CR-V, tá maravilhosa, 2011. Tem aqui, ó, a dança de 2017, tem um MOB aqui, há 15 dias atrás eu estive aqui e mostrei um MOB 2018, já foi. Ó, entrou um novo aqui, ó, 2017, tá lindo. Tem muito mais, ó, utilitários também, vocês encontram aqui na Bira Autos. Bom, isso aqui tá repleto de novidade. Ó só essa aqui, ó, bonito, né? Uma Stepway, Sandero Stepway, 2014, branca, tá bonitaça. Deixa eu entrar lá, tem mais, gente, ó, quero mostrar esse Golf aqui, 2011, inclusive este Golf aqui, em particular, lindão, hein? Ele é o completo, é o top da categoria, ó, as rodas dele, bacana. Agora eu vou abrir o carro, claro, quero mostrar o interior desse carro. Este Golf aqui, ó, olha só o acabamento dele em couro, caramelo, fantástico, é o top da... Ah, tem teto também, ó, tá aqui, ó, teto solar também, meu querido, tá pensando aqui, ó, tá aqui, ó. Ó o teto aqui, ó, do seu novo Golf, ele tá te aguardando aqui na Bira Autos. Bira Autos, veículo, fica no Guarujá, Montenegro 435, bem próximo aqui pro Gliese, no centro. Ó, tem mais, ó, C3, deixa eu mostrar mais carros aqui, ó. Você vai encontrar várias marcas, vários modelos, qual tipo de carro você tá querendo. Na Bira Autos você vai encontrar muitas opções, ó, tem aqui uma ideia de vento de 2010. Esse aqui é um Logan, bonito pra caramba, hein, tá muito bonito, 1.6. Tem mais, ó, o estoque é variadíssimo. Tem muitas opções pra você fazer um bom negócio. Ó, tem aqui, ó, o Marsh, tô mostrando a traseira aqui do Marsh. Tem Zafira ali também. Ah, você que é motorista de aplicativo, opa, vem aqui na Bira Autos. Você vai fazer sim um bom negócio. Ó, deixa eu entrar aqui no meio, mostrar pra você, tem ponto. Olha esse Logan aqui, branco, bonito. Tô mostrando a traseira dele, mas eu vou mostrar ele de frente também, ó. Tem EcoSport, tem ali um Toyota, um Corolla, ó, o Kwid. Agora deixa eu mostrar aqui de frente, ó, o Logan. 2018, tá? Esse Kwid aqui também, deixa eu mostrar aqui, ó. É 2018 também. Legal, né? Show. Tem muitas opções, ó. Pode olhar à vontade. Ó, aqui um Fit, né, um Honda, bonito. Tem mais outros exemplos que eu quero mostrar. Além do Fit que eu tô mostrando agora, que é bem bacana. Muita gente procura, e é um carro que sai muito rápido. Tem Spin, ó. Uma Spin sete lugares, essa aqui, 2013. Ah, deixa eu mostrar um carro, diesel, turbo diesel. Esse aqui, ó, 2010. Gente, L200 Triton. Deixa eu mostrar o carro num todo. Aqui, ó. L200 Triton. Turbodiesel. Carro é maravilhoso, 2010, ó. Aqui, ó, fantástico o carro. Banco em couro. Legal, atrás dele tem um ix35, 2013. Ó, tem aqui o Prisma LTZ. Olha o Corolla que eu falei pra vocês aqui, XLI. Enfim, Bira Autos Veículos. Aguardando a sua visita, faz entrada aqui. Inclusive, eles aceitam a entrada no cartão, se você quiser, em até 12 vezes. Aceita seu cartão de crédito, você pode dar aí no cartão a entrada em até 12 vezes. Inclusive, faz até entrada em dois cartões, cartões diferentes, não tem problema nenhum. E outra, se você quiser fazer financiamento até sem entrada, também é possível. Aqui na Bira Autos Veículos. O legal, que o WhatsApp deles que eu passei pra vocês, eu vou repetir agora, que é o código 13-988-69-6778, passe informações que eles autorizam aí e aprovam a sua ficha sem você vir na loja. É pelo telefone. E aí, quando você vir aqui, é só pra vir assinar os documentos e levar o seu novo carro na Bira Autos Veículos, que fica no Guarujá, aqui na Multidego 435, no centro, próximo a Puglize. 338-310-10, 338-310-11, telefone. E o telefone do WhatsApp, 988-69-6778. Bira Autos Veículos. Mais de 32 anos realizando muitos sonhos. E eu quero que eles realizem o seu também. Venha ser feliz e faça um bom negócio, seu novo carro, aqui na Bira Autos. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.